o salve meus queridos tudo bem com vocês sou Diego gente ciente aconteceu que a gente tava prevendo em o que dá mais B.O. aqui para a gente arrumar é o é isso aqui ó o opa pera aí olha aí Nossa caraca eu tô com que meu ranking mesmo e 125 é até agora eu tô aqui é mas daqui a pouco a galera far missão eu caí lá para sei lá qual a sua colocação galera é que que pega aqui ó ó esse evento aqui é o mais ruim para gente que é o de arena hoje eu vou fazer em vídeo com vocês para vocês terem uma noção do que eu tô falando como a gente tem arceus no time agora praticamente a gente pode atacar qualquer time e dá para matar então eu não vou nem escolher não eu vou atacar e dá-lhe colocar só o stealth rock aqui básico para enquanto acaba o efeito da tempestade aqui do maluco e depois eu vou entrar de novo e vai ter mais tempestade né e levamos uma área flash para ficar ligeiro o ok para o ar seu zão aqui da massa aqui ó ó é um e aí e agora eu vou dar só um surdence e ele viu um ar flash e eu não vou nada né e aí a terremoto me parar de levar esse efeito do da tempestade Aí Bullet Dá pra ter dado tempestade Eu dei bullet só porque eu quis mesmo Então G kills Nossa, o defeito da tempestade Esse maluco dura um ano, né Ele deve ter aquele item pra estender A tempestade, não é possível Acho que um terremoto aqui ele vai de base Esse Ziggard O Ziggard é bom, mas Ele é desprovido de defesa, pelo menos na primeira forma Raikouzão ali Eu acho que o Raikou Desses bichinhos é o que tem um designer mais legal Na verdade todos os 3 lendários Eu acho legal, Raikou, Suikene e Entei Ó, então acabamos aqui a primeira Vamos ver se vai... Como assim, mano? Tancou, velho Caraca, o Manif é... Quebradaço, hein Ó, bora ver então Ó, dropou 1 Até agora tá tudo de boa Ontem a gente dropou 4 Vamos matar esse maluco aqui Nossa Aqui é o time brabo, viu O Ziggardzão da massa Levamos um pulso de dragão Por que que eu fiz rotação rápida? Eu não sei Nossa, vacilei, hein Onda de calor Por que que ele usa onda de calor, né? Tá, beleza Vamos aqui Swords Dances Nossa, deu burn Doideira esse aqui, tá? Eu queria entender por que que ele tá usando onda de calor Eu sei que dá mais dano Mas será que era Realmente É... Melhor? 95 de dano, né? O outro é 90 Que a chance de... Que a chance de... Causar burn é maior? Que que aconteceu, mano? Eu tô muito curioso Pera aí, deixa eu... Agora a gente vai dar uma olhada naquela skill lá de pertinho, viu Nossa Tô com a raiva desses maluques Que os esses... Essas builds ali, ó Olha o brabo aí, ó Quem vai ficar por último? Acho que é um zero a hora, né? Agora o bagulho fica de verdade, ó Galera Ainda bem que ele deu desmantelar Será que vai dar outro desmantelar? Eu vou dar jato de água Que aí eu entro com o... O Arceus e do Extreme Speed Ah, vou dar brincadeira Ah... Agora que eu resolvi fazer o bagulho ali Ele... Mudou de ideia Tá Agora o Arceus Terremoto Terremoto Nossa, o Sobrenando dele Olha a quantidade que arrancou Era a hora quebrada, hein É... Ele também ficou na badge agora Não! Nossa, véi Vacila Era pra dar Extreme Speed Ah, ganhei, né É o que importa Ó Segunda A gente ganhou também Graninja braba ali, viu Deu pulse Chute baixo Já vemos Já vimos que o... Que o bichinho ali vai tá na badge, né? Na barriga Mantela arzinho básico, né? Sei lá o que esse maluco vai fazer É agora que o bagulho fica de verdade, ó Ah, vou dar brincadeira Ainda bem que ele deu pulse Ah, essa é chata Pra me enfrentar de azul mario Chata demais Tentar desmantelar Ah, ela deu tempestade Eu dou Endeavor aqui Que aí na próxima Se pá Eu não preciso nem da próxima Quer ver? É só eu pôr esse aqui Ela já vai morrer na entrada Ah, eu acho que ela é Choice Ela é Choice, galera Agora os caras aprendem a pôr os bichinhos em Choice Eu não sei onde eles aprendem isso Mas fica bom mesmo, de fato Aí, ó o bichinho que eu queria ter E não tem até hoje, ó Se eu tenho um Ceblay, maluco A gameplay ia ser outra, viu? Infelizmente Eu não tô dando sorte Com essa Essa cápsula dele Mas é isso, né? Nossa, agora que eu tô vendo Ele tem um Zero Hora Shine Level 1, mano Aconteceu Nossa, ele farmou legal O bichinho dele aqui, ó Tentar compensar, né? Nossa, que filho da mãe Ele morre agora Três É, tá Agora tá super tranquilo mesmo, né? Nossa, levou uma marretada Que ódio Esqueço desse bichinho Ainda bem que eu não preciso dele pra dar desembaçar Aí, ele era Red Ah, deixa eu já matar esse bicho logo Desmantelar aqui Eu acho que ele já vai de base Mimis Kill Nossa, vai matar Caraca, olha o tanto que ele arrancou da martelada Vixe, era uma mana Brincadeira Ainda bem que ela sempre se buffa Já tô ligado nisso aí A máquina sempre usa o buff com Com aí Ué, eu dropei 4 Ai, será que eu vou dropar uns 5? Só porque eu falei pra vocês que o bagulho é louco Nossa, olha esse time Caracas, vamos atacar Nossa, só os brabo Eu, hein? Já toma essa Extreme Speed na cara E esse Mil Protein brabo ali? Eu, hein? Tava de arceus mesmo Sword Dance E é físico Ué Agora que eu tô vendo Ele usou um ataque mágico Agora ele usou um físico Tá usando calma e mais Ué, que build que é essa, mano? Dá rápido aqui Nem precisava, né? Vacilei Depois a Raikaz vai entrar Eu vou precisar Vacilei, galera Vacilei Esse aqui já é canseira Bom que ele não pode absorver ali, né? A vantagem ser mais lento que o Marshadow É isso, ó Ele dá furtividade Ou Spectral Chief Não tem efeito Porque eu ainda não ataquei Então eu ainda tô como normal E aí depois eu dou o ataque E ainda vai super efetivo Isso é bom E Vestal É... É que esse aqui é o que eu queria testar, ó Mas ele tá... Tipo... Ele tem uma conta nova Sei lá Ele tem uns bichos fortes Apesar de ele tá... Não tá tão upado na Botafé Aí, a Raikaz mesmo, ó Acho que os mais upados É desses três aqui, ó É isso Pegamos? Ah, só porque eu falei pra vocês Que o treino não dropava O bagulho dropou Vocês viram? Vou me ficar de mentiroso Mas então Ontem eu não consegui dropar Ontem, tá? Aí hoje eu já consegui Menos mal Mas ontem não Então assim Era pra me mostrar pra vocês Que não é sempre que dropa Mas aí o jogo resolveu me trollar E aí eu dropei o cinco Mas é sobre isso Tá ligado, galera? Então É... Ah, o guia mostra aqui A bichinha que eu peguei pra vocês, ó Oi, peraí Esse aqui eu já até fiz Cadê o... Peraí Deixa eu só abrir o negócio aqui Ah, é porque ele é desse aqui, ó Ah, aqui E mais dois Hein, galera? Seguinte Eu peguei um Latius Hoje no Gacha normal Você expira? Aí eu fiquei triste Porque se fosse o Latias Dava pra me usar O Latius ele não tem... Não tem nada de importante Pra me usar Infelizmente Se fosse... Se fosse... Se fosse... O Latias Aí eu queria Por causa disso aqui, ó Aí eu tipo Meio que dei sorte No azar Sabe como é que é? Ó O Latias, né? Vamos lá As skills dele aqui, ó Primeiro que as defesas São monstras, né? Dá pra vocês ver Já servia Mas Segundo ponto Que eu queria Era isso aqui, ó Aqui, ó Desejo de cura Ele... Eu queria muito Esse Pokémon Vocês não estão entendendo Aí quando veio o outro Eu fiquei triste Na hora de fazer Puts, velho Não acredito Olha isso aqui Esse aqui não tem A skill que eu queria, velho Ó lá Que tristeza Ele é tipo O atacante, entendeu? O outro que é o suporte Aí ele não... Ele tem a mesma speed E as defesas Não são as mesmas Ele tem o ataque Aí eu fiquei na bad Eu falei Caracas, velho Tava tão perto De ter um suporte bolado Ah, eu ia usar com certeza Até pra dar suporte Pro meu arceus, entendeu? Ó lá, ó Deixava o latias no time Com essas defesas O monstro dele aqui Era o suficiente Pra ele tancar um hit Usava aqui Desejo de cura, ó Embora esteja À beira da morte Pode curar todos os estados anormals E restaurar o HP É... Do Pokémon reserva Que entra no campo Olha que coisa linda Eu podia usar o arceus Quando ele estivesse na bad Eu saia Entrava com latias Usava desejo de cura Voltava pro arceus Aí veio o latias Ah, não, mano Foi muito azar Mas é isso que eu tenho Pra mostrar pra vocês hoje Primeiro que o game Resolveu me trollar E dropou todos os 5 itens Que normalmente não dropa Segundo Que eu precisava do latias E o game me deu latias No giro normal Aqui, gratuito Tava aqui Aparentemente ele tá aqui, né? Cadê ele? Aqui, ó Tá aqui Nossa, se vem essa daqui Caracas Aí o bagulho ficava de verdade, viu? Nossa Ela também tem, ó Ela tem um melhor ainda Dança Lunar Esse aqui, ó Embora esteja a medo da morte Recupera todos os estados Pokémon reserva Ao entrar em campo Só que esse Dança Lunar Ele é mais roubado ainda Que ele restaura os PP Ou seja, até os Extreme Speed Ia voltar Nossa Agora Agora fiquei mais triste ainda Se vem essa daqui Ou esse aqui Eu já tava monstro Pisada Mas é isso, galera Obrigado por assistir Dá like, compartilha Se inscreva no canal Comenta aí embaixo Deixa eu ver vocês no próximo vídeo E tchau